Agora nós já estamos aqui dentro do Teleférix, eu e o Vitor Hugo, e eu vou mostrar um pouquinho da vista pra vocês. Ali tá a Fabiola, e agora nós vamos subir lá em cima pra ver a confiteria giratória e o muro do Serro Oto. 25 mil pesos adulto, que no câmbio de 240 pesos, 1 real, sai aproximadamente 105 reais. E o infantil, que foi o Vitor Hugo, menor de 12 anos, no caso até 12 anos, né, saiu 15 mil pesos no valor de 62 reais, aproximadamente. Agora nós estamos aqui na confiteria, que seria a confeitaria giratória, aliás, a cafeteria. E olha lá, o pessoal brincando ali na neve, e ela vai girando. E aqui eu estou, John. Estamos aguardando pra almoçar agora, fizemos o circuito Chico, né, e agora vamos almoçar aqui no Serro Oto. E aqui na cafeteria, tênis, essa borda aqui, ó, que vai andando, e dá, você volta em 360 graus. Agora chegou, nós pegamos um misto quente, olha que bonito, vem até com uma porçãozinha de batata. Agora nós pegamos aqui o misto quente, e ele veio com uma porçãozinha até de batata, ó, parece bem gostoso. E foi um valor razoável, 7 mil e 200 pesos. Muito quente, que era 7 mil pesos. E aí, quando a moça trouxe, veio esse tipo de, né, sanduíche. Eu falei, nossa, veio caprichado, né? Mas aí a gente foi ver, era hambúrguer, e a gente começou a comer, porque a gente estava com fome. E aí a moça falou, ai, eu errei o pedido de vocês. E aí, na verdade, a gente pagou no final 11 mil pesos. Onde eu estava ali naquele monte, ela já está fofa. Pode ser que você está filmando, viu? Uhum. Vai, vai, Vi! Tá bom? Ficou. Foi? Foi. Meus amores, agora nós estamos aqui no alto do Serro Oto. Olha que vista maravilhosa. Olha ali o boneco de neve que nós fizemos. E ali as nossas mochilas. E olha isso, gente, quanta neve! E é isso, gente. Agora nós estamos aqui no pôr do sol. Que aqui o dia começa às 9 da manhã. E encerra às 6 e pouco da tarde. Então olha que vista, que lugar incrível. É no Serro Oto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto